Olá amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Portal Sobre Online. Como prometido, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as landpages. As landpages que você ganha ao assinar a nossa plataforma DropFull. Você ganha acesso a 8 landpages. Landpages você usa quando você quer escalar as suas campanhas, você quer focar em um produto só. Então você vai botar numa página só todos os benefícios desse produto, entendeu? Eu vou mostrar pra você todos os 8 modelos, tá certo? Cada landpages no mercado, o profissional cobra de 300 a 500 reais no mínimo pra fazer uma landpages dessa aqui. Então você vai ganhar prontinha. Com produtos que já vendem, algumas, e outras você pode apenas editar ela, né? Colocar o produto que você quiser e trabalhar nela, tá bom? Esse aqui foi o modelinho que nós fizemos pra 4 produtos, uma promoção. Ó, leve 4, pague 1, né? Já se atente a isso. É muito importante você agregar valor na sua oferta. Então essa oferta, pague 1, leve 2, pague 1, leve 3, é muito bom. Agrega muito valor e te diferencia da concorrência, tá bom? Olha só o modelinho que nós havíamos feito desse relógio de LED. Ó, 4 relógios por 97, tá bom? Você vai ganhar esse modelinho, depois se você quiser usar em outro produto, é só trocar as imagens, trocar a descrição. Mas o modelinho tá pronto, tá bom? Olha só como é bonito, ó. Um gifzinho. Só você mostrando bem as características do produto, né? Os benefícios, né? Acabamento de alta qualidade, resistente à água. Isso é importante, ó. Você sempre falar dos benefícios do produto. Aqui você já coloca, ó. Frete grátis, pague sem juros, tá vendo? Bota os modelos de pagamento. Isso é muito importante. A LandPage já vem pronto o modelo pra você se basear. Olha só. Muito importante, ó. Garantia, 100% do seu dinheiro de volta. Compra segura. Pessoal, tudo são coisas importantes que você precisa ter dentro de uma LandPage. Então, você já vem prontinha. As provas sociais, olha só. Muito importante. Não pode faltar as provas sociais, né? Olha só. E garante seu relógio. Esse é um dos modelinhos, tá bom? Você recebe 8. Esse aqui é parecido. Promoção, como eu falei antes, ó. Compre um leve 2. Tá bom? Compre um, ganha outro gratuito. Também, daquele reloginho de LED. Confesso pra vocês que essa promoção aqui deu muito mais certo que a outra. É de 4. Essa promoção de um... Compre um leve 2. Ou uma outra promoção que a gente tem no outro reloginho ali. Compre um leve 3. Deu muito certo. Muito certo mesmo. Olha só. Aqui já vem com os... A pessoa pode escolher. Ó. E aqui já mostrando algumas características, ó. Vou mostrar um pouquinho mais pra baixo que você vê, ó. Imagens de alta qualidade. Importantíssimo. Ó. Aqui já vem os modelinhos prontos, ó. A pessoa já vai direto, ó. Preto e branco. A pessoa vai direto pra comprar o preto e branco. Modelinho, ó. Rosa e preto. Vai direto pra comprar o rosa e preto. Tá vendo? Se facilita muito o seu serviço, já vem prontinho, ó. E você pode fazer isso, né. Pode fazer essas... Essas imagens aqui. Você pode fazer no Canva, que é gratuito. Tá bom? E se você distribuiu o produto que você quer vender. Mas você pode vender esse produtinho também. Esse reloginho de LED vendeu muito já. Ó. Tudo coisa muito importante pra você ter numa land page, ó. Prova social novamente. Tá certo? Esse aqui que eu falei, ó. Que comprei um Land 3. Também deu muito certo. Reloginho parecido com o da Cassio aqui. Vendeu muito. Muito, muito. Os alunos venderam muito. Esse reloginho. Reloginho muito bonito. Olha só que land page bonita. Ó. Aqui você pode editar totalmente as coisas, né. Edita aqui, ó. O texto. Troca as imagens e coloca pra produto que você quiser. Olha só. Sempre focando nas características, né. Nos benefícios do produto. Tá vendo? Ó. A land page completinha. Pra você já escalar as suas vendas. Essas land page, o ideal é você usar ela pra escalar as vendas de um produto. Você testou. Certo? Olha só. Você testou ela na sua loja. Deu certo. Você quer escalar. E coloca numa land page. Tá certo? Mas tem muitos alunos que não querem montar a loja. Já querem partir de logo pra land page. Já conhece o produto. Sabe o produto que é bom. Que vende bem. Já cria a land page. E já toca a ficha. Já começa a fazer anúncio direto pra land page. Sem passar pela loja. Olha só. Com esse efeito que eu acho muito legal. A imagem fica fixa, né. Esse aqui também é um produto que os alunos venderam muito. Você pode vender esse produtinho. Mas bolsa térmica. Né. Olha só. Já mostrando pra pessoa onde ela pode usar. Olha só como bonitas as imagens. Certo? E ó. E você recebe essa land page assim ó. Prontinha. Como eu falei. Tudo é totalmente editável. Você edita as imagens. O texto. A fonte. Tudo. Tá bom? Olha aqui ó. As garantias. Garantia. Feta total. Sempre sendo seguro. Que é importantíssimo ter, né. Outros clientes, né. Certo? Essa é mais uma. Aqui é outro modelinho de... Pra brinquedos, né. Uma casinha de boneco pra crianças, né. Casinha miniatura. Brinquedo. Vende muito bem também. Muitas vós, mães, compram brinquedos pros seus filhos e netos. Então, brinquedos vende muito bem. Esse aqui é um modelinho de uma casinha de boneca. Você pode colocar outro produto se quiser. Sem problema. Olha só que bonitinho. Para as meninas brincarem. Quem é pai de menina sabe como as crianças, as menininhas gostam de brincar. Eu, como sou o pai de uma menina. Minha filha adorava brincar com essas casinhas aqui. Com as bonequinhas pequenininhas. Então, faz um sucesso da agulizada. As meninas, principalmente, né. Olha só que bonito. E lembrando, o brinquedo vende muito bem, tá, pessoal? Olha só. Os clientes satisfeitos. Sempre importantíssimo ter prova social. Muito bonito também. Vou ser mais uma. Aqui é uma comum, né. Você só já pode alterar. É só o modelo. Você altera aqui já a descrição. A imagem tudo certinho, ó. Pode colocar um videozinho. Ou um GIF. Olha só. Você já pode colocar uns depoimentos, se quiser. Mais alguns benefícios. Comprar agora. Você pode alterar as imagens aqui. Colocando a imagem do produto. Como eu falei, você pode criar lá no Canva. As imagens gratuitamente. Fazer edição, né. Olha só. Variantes, né. Variáveis do produto. Aqui pergunta sem resposta. Fazer um pequeno FAQ, né. Mas se você quiser, você pode escolher. Não tem problema nenhum. Vou ser mais um modelinho. Também. Esse aqui é um modelinho para joias, né. Tem uma pulseirinha que, pessoal. Nossos alunos venderam muito. Aquelas pulseirinhas de Pandora. Vende muito. Muito mesmo. Temos um aluno que vende nos Estados Unidos e Canadá. E fatura alto. Com essas pulseirinhas aí de Pandora. Muito parecido com essa aqui. Ó, totalmente editável, tá bom. Grande page bonita também, né. Imagem de alta resolução. Que é importantíssimo. Olha só. Aqui você vai botar depoimentos. Olha só. Muito bonito, né. Pouca coisa para você editar. Pouca coisa para você mudar, tá bom. Vamos ver o último modelo. Lembrando que você recebe os oito modelos. Fique tranquilo. Você pode usar todos eles na sua loja. Vai ficar o nome da sua loja. Barra. A land page que você está usando. Por exemplo. Barra bolsa. Barra. Barra colar. Barra. Anel. O que você quiser. Tá bom. Que legal isso aqui para público masculino, né. Um produto de barba. Crescimento de barba e cabelo. Então nas land pages tem tudo o que você precisa para escalar as suas vendas. Você vai ganhar tudo bem prontinho. Olha só que imagem bonita, bem grandona. Aí lembrando, todas as land pages são totalmente responsivas. Tá certo? Tanto para computador quanto para celular. Tá bom. Aqui a nossa página, ó. Você acessa aqui o portal saberonline barra plataforma drop full, né. Aqui você vai encontrar mais detalhes. Vai encontrar os modelos da land page. Vai encontrar os modelos das lojas. Tá bom. Lembrando que você ainda recebe o curso completo. Além das lojas. Você vai receber um curso completo. Ensinando a trabalhar com drop e também ensinando a montar a sua loja, né. Fazendo aquelas pequenas configurações. Você vai precisar colocar pixel do Facebook, pixel Google Analytics. Tudo você vai aprender nesse curso. Tá bom. Mas é bem tranquilo. Bem passo a passo. Você já vai receber alguns produtos junto, né. Com a sua loja. Aqui são os modelinhos de loja. Eu já mostrei em outro vídeo os modelinhos de loja. Você vai receber uma live por mês com o professor Luciano Augusto, né. Plugin para importar os produtos, né. Com um clique. Esse mesmo plugin, além de importar os produtos. Ele vai fazer a compra automática. Lá no AliExpress pra você. Vai puxar todos os dados do cliente lá no AliExpress pra você. Apenas com um clique. É o mesmo plugin. Tá bom. Olha só. Um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, né. Sobre o Overflow. Onde você vai montar a loja. Vai ser aqui no Overflow. Onde só você vai receber. Você pode configurar e-mails profissionalizados. Certo. Vai ficar o nome da sua loja. Ou você vai ficar contato, arroba, a sua loja. Aqui é e-mail profissionalizados. Uma loja de drop. Dropship. Gerenci os NS. Não importa a sua idade, escolaridade. Você pode começar hoje mesmo a trabalhar conosco. Vai aprender tudo e convide o aulas. Tá bom. Ainda você tem suporte via chat. Tem um grupo no Facebook também pra fazer suporte pra network com outros alunos. Só tudo de mais moderno. Tem segurança no site. ISL. Você pode otimizar ele pra pesquisa ISO. Velocidade dele. Tem... É responsivo, como eu já falei. Totalmente modelável. Totalmente editável. E-mails personalizados, como eu falei. É contato, arroba, nome do seu domínio, né. Tá certo. Gestão avançada, DNS. As late pages que eu acabei de mostrar pra você. Tá bom. Ainda você vai receber como bônus mais de 80 treinamentos profissionalizantes. Tá bom. Treinamento de marketing digital, e-commerce, programação. Design gráfico. Desenho e pintura. Informática básica. Modelagem 3D. Criação de jogos, web designer, edição de vídeos e fotografia. São mais de 80 treinamentos. Todos você recebe como bônus. Tem Face Ads, Google Ads. Tá bom. Tudo pra você se capacitar cada vez mais. Tá bom. Então comece hoje a Viver de Drop. A oportunidade que você estava buscando tá aí. E os modelinhos de landing page tá aí também. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Será um prazer responder. E não deixe de clicar aí no link da descrição. Pra você conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma DropFull. Acesse portalsoberonline.com.br Barra plataforma DropFull. Tá bom. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.